Sexta-feira, 29 de setembro, veja os destaques desta edição. Temer revoga a decisão que permite a exploração de minério em área de proteção ambiental na Amazônia. Vasco e Vitória da Bahia se enfrentaram pelos amistosos de preparação para a NBB10. E ainda, o técnico da seleção, Tite, é apresentado como garoto propaganda em um evento exclusivo. Você vê essas e outras informações agora no TV Uva Notícias. O governo recusou a proposta de abrir a região entre o Pará e o Amapá para exploração de mineradoras. A reação negativa de ambientalistas e da comunidade internacional fez com que o presidente Michel Temer voltasse atrás na decisão, pelo menos por enquanto. O anúncio foi feito na segunda-feira. Entenda melhor os motivos que levaram à extinção do decreto na reportagem de Karine Santos. Após polêmica crítica da população sobre o decreto que liberava a exploração de mineradoras na floresta amazônica, o presidente Michel Temer decidiu voltar atrás. O governo anunciou nesta segunda-feira a extinção do decreto que previa a abertura da Reserva Nacional do Cobre e Associados, a Renca, localizada entre os estados do Pará e Amapá. Além de nós já termos tido no primeiro decreto a certeza de que essas áreas seriam respeitadas, agora nós temos por lei, dentro do decreto, por norma, um vigor muito maior até do que existe nas próprias unidades de conservação. O decreto que ameaçou reservas na região da Amazônia foi questionado também por ambientalistas. O professor de engenharia ambiental César Luiz Pires afirma que com a liberação da Renca para exploração de minerais, o risco do garimpo clandestino poderia aumentar. Quando o governo sinaliza que tem a intenção em explorar essa área de forma mineral, esse decreto foi uma sinalização de que ele está pensando nisso, pode acontecer de uma leva de exploradores de garimpeiros clandestinos entenderem isso como uma sinalização de que a região vai ser aberta. Além de você não conseguir explorar corretamente, ainda incentiva, estimula a clandestinidade, que como também já dito, usa mercúrio e desmata. O desmatamento eu não considero nem o pior, porque como são garimpeiros isolados, esse desmatamento pode ser reversível. Mas o mercúrio não. O mercúrio é o maior problema, a meu ver, do impacto ambiental do garimpo clandestino. Então o governo, com essa desculpa de que já havia exploração clandestina lá, resolve fazer uma ação para acabar e não fiscalizar, acabar com a reserva e não fiscalizar. A nova decisão foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial. Entre as proibições do decreto estão a mineração em áreas indígenas e de preservação ambiental. Eu tenho certeza de que com essas decisões nós vamos ter muita responsabilidade na região e não vai acontecer um desmatamento desenfreado conforme era o nosso receio. O assunto agora é depressão. A doença conhecida como mal do século tem feito muitas vítimas. Dados oficiais mostram que o índice de mortes é maior que as causadas por câncer ou AIDS. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde mostrou que nove entre dez casos podem ser evitados. E este é o principal objetivo da campanha Setembro Amarelo. Entenda melhor na reportagem de Letícia Matos. Assunto pouco discutido. O suicídio continua sendo tabu na sociedade, principalmente entre jovens. A preocupação com o tema gerou o Setembro Amarelo, uma campanha de conscientização e prevenção do suicídio com o objetivo de alertar a população brasileira. Estima-se que somente no Brasil ocorrem 12 mil suicídios por ano. No mundo, são mais de 800 mil ocorrências. Isto é, uma morte a cada 40 segundos, conforme o primeiro relatório mundial sobre o tema, divulgado pela OMS em 2014. Com o aumento do número de casos, a União do Centro de Valorização a Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria criaram a campanha Setembro Amarelo em 2015. A voluntária do CCVV, Adriana Ritsu, explica a importância da campanha. O Setembro Amarelo é o dia mundial de prevenção do suicídio, 10 de setembro, e a gente achou que um dia só para falar sobre o suicídio é muito pouco. Então, a gente, junto com outras entidades, a gente promove o Setembro Amarelo. Para nesse mês, a gente consiga conscientizar mais pessoas que o suicídio tem prevenção, que as pessoas podem se ouvir, conversar, falar sobre as pessoas, procurando a vida. Hoje, o suicídio é um problema de saúde pública no país. Entre 1980 e 2012, as taxas de suicídio cresceram 62,5% na população em geral. E sua ocorrência tem aumentado entre os jovens. Na faixa etária de 15, aos 29 anos, a média aumenta em ritmo mais rápido do que em outros segmentos. São 5,6 mortes a cada 100 mil jovens. A Universitária Isabela Tades conta que sofreu do mal da depressão e só se sentiu mais tranquila após recorrer ao tratamento psicológico. Eu tive depressão não faz muito tempo e eu ainda tenho alguns sintomas, por exemplo, de ansiedade e tudo mais. E o que eu fiz para tentar ajudar nisso foi começar a psicóloga e eu adoro uma psicóloga, ela me ajuda muito. E eu me sinto super mais aliviada e com uma direção do que fazer. Quem também sofre desse mal é Ana Caroline, que chegou a tentar suicídio por duas vezes. A primeira foi, mas antes, eu juntei todos os remédios para comer que eu não vou tirar em casa. Eu tomei, e logo em seguida eu passei o mal e eu tomei tudo. Então eu fiquei em casa, como você vê. A segunda vez também foi, com vários comprimidos. Tomei todas as caixas que a gente tinha pensado que eu tinha em casa. E dali eu voltei para o meu tratamento, conhecei mais como psiquiatra. O Brasil registra em média 32 casos de suicídio por dia e 9 a cada 10 podem ser evitados pela família ou amigos. A psicóloga Ana Carolina aconselha a prestar atenção no comportamento e sempre estar junto e demonstrar apoio, pois o sentimento de solidão é muito grande entre os suicidas. Começar a perceber comportamentos de isolamento, de não querer fazer nada, de não querer estar com ninguém, mudança brusca de comportamento. Isso se você não está, que seu amigo está se isolando demais, é uma pessoa falante e de repente não está mais tão falante, apresenta sintomas de depressão, de recolhimento. Tem algumas frases que a pessoa fala, não aguento mais, não quero mais viver. Às vezes fala, às vezes a gente acha que é bobagem, mas não necessariamente. A alta competitividade, o incentivo por resultados extraordinários, a quantidade de estimulação que a gente tem hoje em dia. A demanda vai crescendo e isso é algo a gente estressou. Se a pessoa não tiver uma rede de acolhimento grande, pode ter problema. No início deste ano, a Netflix abordou o tema através da série 13 Reasons Why, que conta a história de um estudante que comete suicídio após estar deprimida por uma série de acontecimentos na escola. A produção acendeu um grande debate sobre o tema. Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Acho que o mais importante na prevenção do suicídio é a escuta. A gente está sempre disponível para escutar o outro. É que muitas vezes a gente está tão preocupado com a nossa própria vida que não tem disponibilidade para a pessoa pensar no outro. O suicídio, o que mais incentiva, o que mais faz com que aumente o índice de pessoas terminarem com a própria vida é o silêncio. Então, assim, uma campanha que acabe com esse silêncio só pode ajudar. A depressão é uma doença delicada e deve ser tratada com cuidado. Todo apoio é importante. Com o objetivo de debater assuntos sobre as relações humanas com a natureza e o mundo, 17 artistas apresentam obras na exposição Natureza Concreta. O governo atual despertou algumas discussões sobre a Amazônia. Aproveitando o gancho, a Caixa Cultural lança a exposição Natureza Concreta com o intuito de explorar as relações dos seres humanos com a natureza e o mundo que o cerca. Participam da mostra 94 obras em que fotografias, vídeos e instalações variadas de 17 artistas e grupos brasileiros com o patrocínio da Caixa Econômica Federal. A curadoria é de Mauro Trindade, que fala um pouco sobre a importância do tema. Se a gente olhar para essa imagem que vem aqui atrás de mim, por exemplo, uma imagem de 1989, chamada Sofistas de Trem do Ramaldo Japeri, do fotógrafo Rogério Reis. Os trabalhos oferecem a oportunidade de discutir assuntos como cidades, habitação, mobilidade, ecologia e sustentabilidade, sempre colocando o ser humano em perspectiva. Mauro Trindade conta um pouco mais sobre o processo de curadoria. Eu acredito na curadoria como uma parceria e uma forma de reflexão, uma forma de crítica também. Então é nesse sentido que essa curadoria foi mudada. A exposição Natureza Concreta ficará aberta até o dia 12 de novembro na Caixa Cultural, no centro do grupo, das 10h às 21h, de terça-domingo. Venha conferir. Não só responsável por comandar a única seleção pentacampeã mundial, Tite é também garoto propaganda de uma das maiores marcas do ramo de tecnologia do mundo. O nosso repórter Diego Pedroso foi até o Copacabana Palace, em um dos bairros mais famosos do Rio, ouvindo o técnico da seleção, que não deixou de falar sobre as expectativas para a próxima Copa. No Copacabana Palace, a Samsung anunciou o patrocínio ao técnico da seleção brasileira, Adenor Leonardo Bach, o Tite. O treinador será o protagonista das campanhas de marketing da empresa em todas as categorias de produtos, até 2018. O evento foi realizado no Salão Nobre do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e contou com a presença do comentarista de futebol e ex-jogador Caio Ribeiro, além do vice-presidente da divisão de Consumer Electronics da Samsung no Brasil, Gustavo Assunção. Convidado especial da noite, o comandante da seleção brasileira e um dos finalistas do prêmio da FIFA de melhor técnico de 2017, o Tite, além de falar sobre a parceria com a Samsung, é claro que comentou também o atual momento da seleção e expectativas para a Copa do Mundo do ano que vem, na Rússia. Quando tu tem um desempenho em alto nível e tu aconsegue o teu objetivo, a confiança era retomada de uma maneira mais natural e depois ela emprestou nessa sequência. alguns jogadores que já conheciam, o contato que nós tivemos durante a Olimpíada também com os atletas nos proporcionaram e potencializou toda essa evolução. O Brasil é um dos favoritos pela sua história e, principalmente, pelo que ela vem desempenhando. A gente não fica nos apegando só ao passado para nos remeter à força de uma tradição, mas em cima de um presente em que os atletas e a equipe estão fazendo merecer em um processo de evolução e afirmação, mas se fazendo merecer os emojis também. Tite, desde que chegou ao comando técnico da seleção brasileira, perdeu apenas um jogo em 13 disputados, contando os amistosos. Nas eliminatórias para a Copa de 2018, o Brasil segue invicto com Tite à frente da seleção, somando nove vitórias e um empate, em dez jogos. Todos sabem que o ano de 2018 será muito importante para o futebol brasileiro. E a Samsung estará em campo. Na última quinta-feira, a equipe de basquete do Vasco da Gama recebeu vitória da Bahia no ginásio São Januário. O jogo era um amistoso e faz parte da preparação de ambos os times para a próxima temporada do NBB. Veja na reportagem de Tamir Santos. Depois de perder para a equipe do basquete cearense e vencer a seleção do Chile, chegou a vez do Vasco enfrentar em São Januário os baianos do Vitória. Os mandantes da partida começaram empolgados. Enquanto os visitantes, quase sempre atrás do marcador, não conseguiram terminar nenhum quarto à frente do placar. O terceiro quarto foi o mais equilibrado. A equipe do Vitória encurtou o placar para uma diferença de dois pontos, terminando em 55 a 53 para a equipe da casa. Nem as cestas do Pivô Murilo, ex-Vasco, no último quarto, adiantaram para o Vitória virar a partida, que terminou em 78 a 73. Durante muito tempo nós não tínhamos dez para treinar, pelo menos umas três semanas. Então isso nos atrapalhou bastante. Nós estamos jogando no Campeonato Baianos, nós jogamos quatro e cinco jogos, mas é um nível um pouco abaixo do que a gente tem o NBB e a Liga Sul-Americana. Nezinho, capitão da equipe Cruz Maltina, que ficou de fora dos dois amixoses anteriores, falou sobre a volta positiva às quadras e preparação para a décima edição do NBB. Estava super ansioso para estar voltando, reestreando, e hoje pude ajudar um pouquinho. Claro que não nas condições que eu queria estar totalmente 100%, mas só de estar na quadra, vou poder estar ajudando a equipe. Eu já me sinto bem, me sinto feliz e com certeza a equipe vai ganhando mais conjunto para estar firme para o NBB. Então esses jogos são super importantes para a gente, a gente está tendo os nossos erros dentro da quadra, diferente do treino, porque no treino é uma coisa e no jogo é outra. Então a gente está diminuindo os nossos erros nesses órgãos amistosos para poder entrar no NBB bem forte. Visando o novo Basquete Brasil, o Vasco venceu a equipe do Vitória. Além de se preparar para o próximo NBB, os baianos buscam a melhor forma para disputar em outubro a Liga Sul-Americana de Basquete. E nesse clima de esporte, o TV Uva Notícias se despede. Na semana que vem tem mais destaques do Brasil e do mundo. E para conferir as edições anteriores ou conhecer outros programas, basta seguir as nossas redes sociais e acessar o nosso site. um bom fim de semana a todos e até a próxima.